Eu já vim aqui várias vezes, então já estive como espectador, já estive participando do sorteio do violão. Então, para mim, eu venho aqui há alguns anos. Eu já vim aqui. E agora, tocando, é uma honra muito grande. É um teatro maravilhoso, é uma equipe maravilhosa e uma honra tocar com grandes nomes, como Eduardo Fernandes, como Iamundo Costa, como Jorge Cavaleiro, meus queridos amigos Fernandes e Cecília do Dulce, que era lindo, como eu já disse. Isso foi, para mim, maravilhoso. Estar no evento homenageando o Léo, para mim, é maravilhoso. É uma honra muito grande. O Léo foi meu professor. O Léo foi meu professor. O Léo foi meu professor. Acho que a importância do círculo, a importância de ter o círculo violístico em Niterói, é justamente você poder dar para o pessoal que está começando, os alunos, os estudantes, oportunidade de ver um concerto. Como é que é um concerto? Ver um concerto é muito importante. O que você aprende como aluno, eu já assisti muitos concertos como aluno e assisto até hoje, e aprendo sempre, aprendo sempre. Então, uma forma também de aprendizado, uma escola, assistir o concerto. Então, a importância, para mim, maior é essa. A importância, para mim, maior é essa. A importância, para mim, maior é essa. Aplausos